Veja como desenhar essa linda paisagem. Aqui eu começo riscando um quadro. Agora vou marcar o horizonte. Eu vou fazer essa paisagem com esse lápis 6B. Depois de desenhar as nuvens vamos pintar o céu. Observe que eu estou pintando um pouco mais forte. Na parte mais embaixo vou pintando mais fraco. Com esse algodão vamos espalhar o grafite do lápis. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like, seu gostei. Agora vamos pintar o mar. Observe a maneira como eu faço as ondas. Música Vamos desenhar umas ondas aqui nessa parte de cima. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora vamos desenhar a areia do mar, fazendo esses detalhes nas ondas. Aqui eu desenho algumas pedras. Música Agora vamos desenhar o coqueiro. Música Finalizando aqui o desenho, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Música Música Música